Olá pessoal, obrigado por estar aqui no canal. Hoje nós vamos iniciar aí o novo curso, o curso do ZK Studio, que é um framework de desenvolvimento ágil e desenvolvimento rápido de aplicações web. Bom, a primeira coisa que você precisa é fazer o download do Eclipse e do Apache. No caso aqui, eu já fiz o download, já tem os pacotes descompactados, tem os instaladores aqui também, o Apache e o Eclipse. Você tem que acessar aqui o site do Eclipse.org, fazer o download, é a versão Luna. E o Apache é a versão 7 do Apache. É só fazer o download aqui da versão zipada, descompactar, que ele vai funcionar sem problema. Ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui carregando o Eclipse. Nós vamos fazer a instalação do ZK Studio. Preparar o ambiente aí para trabalhar. Finalizou a carga aqui do Eclipse. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos instalar o ZK. Vamos fazer isso usando o Marketplace. Ok? Clica lá no Eclipse Marketplace. Essa ferramenta Marketplace, ela é muito interessante, que facilita a instalação e configuração de plugins aí. Aqui na busca, vamos digitar aqui, ZK Studio. Clica em Go. Aqui ele encontrou, ZK Studio de versão 2.0.1. Clica em Install. Já selecionou. Clica em Confirma. Aguarde um pouquinho aí que ele vai instalar, depende da sua internet. Aqui você tem que aceitar os termos de uso. Tá fazendo o download lá do repositório do ZK. Todos os componentes aí para deixar o Eclipse compatível com o desenvolvimento de aplicações web usando o framework ZK. A primeira vez que você executar o ZK, ele vai pedir para você ativar o ZK. É só você criar um usuário que tenha para você lá no site oficial. Ele ativa a licença de uso. Só para lembrar que ele tem a opção Community e a opção Paga. Nós vamos trabalhar com a versão Community, a versão Free. Aqui ele só está avisando que o software pode trazer algum problema aí, mas isso aqui é só desconsiderar. Fica no OK. Pronto, finalizou. Agora nós temos que reestartar o Eclipse. Carregou o Eclipse. Só confirmar aqui o Workspace. Já criei um Workspace chamado Curso ZK Studio. Pronto, agora está instalado o ZK Studio. É só mudar a perspectiva aqui. Perspectiva ZK. Pronto, está instalado. Vamos criar um projeto de exemplo aqui, só para comentar algumas coisas com você sobre o ZK Studio. Aqui ele está falando que você quer reportar alguma coisa lá para eles em caso de problema. Vou clicar em OK. Sem problema. Vamos criar o nosso primeiro projeto aí no ZK Studio só para testar o ambiente. Na aula de hoje, o objetivo é instalar o ZK no Eclipse, configurar o Eclipse, configurar o Apache. Isso já foi feito, né? Nós estamos com o Apache rodando aqui sem problema nenhum. Agora vamos criar um projeto. Novo projeto. Projeto. ZK. Nome do projeto. ZK Studio. Aula 01. Next. Next. Vamos criar o WebXML. Descripto aí para deployment. Finish. Pronto, está criado. Vou rodar o projeto aqui só para vocês verem. Que ele cria um reload. Ok. Ele vai criar um reload aí. É um teste do ambiente, ok? Está estartando o Apache. Pronto. Agora vamos dar uma olhada aqui no que ele fez, né? Ele criou um arquivo index.zul, que é o padrão do ZK Studio. Então esse aqui é o nosso arquivo. Aqui tem o título, auto, né? Auto-generate. Index.zul. Aqui do lado nós temos uma palheta. Essa palheta, ela traz aqui, ó. Os componentes do ZK. Eu posso arrastar, eu posso arrastar esses componentes para o layout e trabalhar com eles aí. Está certo? Aqui tem os componentes básicos, os componentes HTML, etc. Por exemplo, vamos criar um grid. Eu vou criar um grid aqui só para vocês verem como é simples criar um grid com o ZK Studio. Eu venho aqui no componente grid. Arrasto o grid para dentro do layout. Aqui eu já tenho duas colunas, eu vou chamar de nome. E aqui cidade. Vou colocar um tamanho aqui para o nome. 200 pixels. Cidade. 100 pixels. Vou colocar mais um aqui também. Vou colocar o estado. O estado, o estado, 40 pixels. O F. E aqui, eu vou colocar os labels. Poderia vir de um banco de dados. Nome. Professor. Marco Mardo. Posso fechar o grid aqui, eu posso fechar o label. Dá para ganhar tempo para ficar digitando essas coisas aqui. Marco grande. E o estado. MS. Salvo. É só dar um refresh pessoal. Que ele já vai montar o grid para nós. Está montado o grid. Aqui vamos mudar. Onde é que está aqui? Hello. Hoje eu vou trocar para curso ZK Studio. Curso ZK Studio. Aula 01. Pronto. Então é muito simples trabalhar com ZK Studio. Nós vamos aprender aqui muita coisa legal nesse curso. Espero que você participe. Espero que você deixe suas dúvidas aí. Nós vamos criar formulários ligados a model. Nós vamos trabalhar com banco de dados, com Hibernate, com iBets. Vamos usar o máximo aqui do que o ZK tem para oferecer. Para que você consiga rapidamente desenvolver aplicativos web, sistemas web. E começar a trabalhar e, de preferência, ganhar dinheiro com o desenvolvimento para a internet de sistemas. Está certo, pessoal? Se você curtiu aí essa primeira aula do ZK Studio, por favor, assine o canal do Professor Marco Mado. E acompanhe as aulas teóricas por blog. ProfessorMarcoMado.blogspot.com.br Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.